O tema de hoje é um tema que vocês têm o privilégio de pegar o maior caso de virando a mesa do Brasil com o Fábio Carvalho. Vou apagar um pouco dos números. Imagina você, pega uma empresa com 300 milhões de dívidas, 6 mil funcionários, você vira a mesa. Você pega depois uma empresa com 3 bilhões de dívidas, 3 mil funcionários, 2 pontos sim ativo, você está virando a mesa. E depois você pega mais 7 mil funcionários e 1 bilhão de faturamento. Vamos imaginar que são 16 mil famílias que você agora teve o privilégio de poder salvar os empregos. E o nosso objetivo aqui hoje é vocês se inspirarem com a história do Fábio e, quem sabe, saírem dois ou três novos Fábios para salvarem milhares de empregos daqui para frente. Então, com isso, Fábio, muito obrigado por ter vindo. É um prazer enorme ver o homem por trás da história. Todo mundo vai ver aqui a história. E ninguém começa com essas histórias maravilhosas. Todo mundo tem um começo, uma origem, igual a vocês. Eu queria que ele fale um pouquinho do começo da vida dele, de onde é que ele chegou para ter essa história maravilhosa, para a gente poder saber que isso pode acontecer com a gente. Eu tenho certeza que nessa plateia aqui vai ter gente que, inspirado por ele, vai fazer coisas muito parecidas. Obrigado, bem-vindo. Obrigado, Sidney. Boa noite. Queria agradecer o convite. Agradecer ao Mauro e ao Léo da Ellen Chiang por ter convidado a EY agora. E eu fico feliz de ver a EY apoiando, dessa forma, a inovação e o empreendedorismo. Inclusive, queria dizer que toda essa energia de apoiar a inovação, eu vou convocar, quando a gente estiver discutindo lá, alguns lançamentos contábeis inovadores, que a gente precisa conversar no final do ano em algumas dessas empresas, porque eu acredito que as negras contábeis ainda não estão adaptadas ao ambiente. Bom, mas então, falando um pouquinho de história, eu comecei minha vida profissional cedo, com 17 anos, quando eu estava entrando na faculdade, eu fui vender máquina de pipoca. O Brasil, na época, em 1994, o Brasil estava redescobrindo a moeda. No Brasil não tinha moeda antes, por causa da inflação, a moeda ficava no chão, ninguém ia pegar. E aí o brasileiro redescobriu a moeda e passaram a... Ficou na moda as vending machines. Se eu estava moeda com a cola e tal, eu fui vender para uma empresa, máquina de pipoca, uma vending machine de pipoca. E fiz isso durante uns seis, sete meses. Eu progredi muito rápido, virei gerente rapidamente e tal. E tinha um time e tal. Com 18 anos eu já tinha um time e eu achei aquilo fantástico. Adorei aquele negócio, aquela dinâmica. Mas, rapidamente, percebi que, como eu não tinha capital, os incrementos marginais eram lentos. Então, eu consegui, eu comprei um carro, eu comprei um tipo daquele que pegava fogo, lembra? Eu comprei, inclusive, o que pegava fogo, porque ele tinha um desconto de 20% com relação ao modelo um ano antes, um ano depois, e o seguro custava 10%. Então, eu achei a conclusão que, se pegasse fogo, saísse rápido o suficiente, eu tinha lucrado 10%. Mas eu decidi que eu queria comprar um apartamento. Eu fiz a conta ali e falei, cara, vendendo margina de pipoca vai ficar difícil. E aí eu estava estudando direito e tal, e achei que uma forma melhor de alavancar a minha carreira, meu progresso, seria usar o capital que eu tinha, que era o capital intelectual e tal. E aí, enquanto eu fazia direito, eu fui trabalhar com consultoria financeira. E aí trabalhei em consultoria, virei modeleiro de Excel e tal, modelava de computação. E aí, daí, eu segui uma carreira profissional, fui consultor financeiro, depois eu virei advogado, fui advogado durante oito anos, participei de alguns grandes processos de recuperação judicial, como o Varig, e depois eu virei consultor, ainda prestando serviço em situações complexas, fui um dos sócios da Álvares e Marçal, hoje um gigante de restituação no Brasil, e participei lá do início e tal. Nessa época, eu fui o CEO do Lehman Brothers na América Latina. Quando o Lehman Brothers quebrou, a Álvares assumiu mundialmente, eu assumi a América Latina e tal. E aí, mais ou menos nessa época, eu decidi que eu queria empreender. Eu já tinha passado uma carreira profissional, um período bem sucedido, queria empreender. E aí eu resolvi comprar a Casa Vídeo. A Casa Vídeo tinha quebrado, eu tive acesso aos números e consegui enxergar uma série de oportunidades. Ninguém comprava nada naquela época no mundo, você estava falando que era em 2009, estava todo mundo quebrado, quebrando com medo. E eu consegui enxergar ali que eu achei que tinha uma oportunidade de recontratar aquela companhia toda e redimensionar aquele negócio. E aí eu fui buscar uma grana, precisava de uma grana. Na época, eu estava sendo convidado pelo André Esteves para ir para o Pactual. Falei, cara, eu não vou acertar o convite não, mas eu preciso de 20 milhões. Ele falou, mas o que você vai me dar de garantia? Falei, cara, não tem nada para te dar de garantia não, mas eu ia gerir 200 milhões. Você ia me contratar para gerir 200 milhões. Se eu perder os primeiros 20, eu te salvei 180. Aí ele falou, bom, foi o seguinte, meu time aqui vai analisar esse negócio. Se realmente o que você está falando faz sentido, meu time vai enxergar e a gente te financia. Então, eu tomei 20 milhões de reais emprestado. Com isso, eu comprei, na recuperação judicial, o controle da companhia. Alguns credores converteram dívidas e ficaram com o resto do capital. Depois, eu tomei mais 20 milhões de reais emprestado e comprei a parte dele. Então, um belo dia, eu tinha 40 milhões de reais de dívida em uma empresa quebrada. Mas eu descobri o seguinte, que havia um mar de oportunidades e muitos interessados nessas oportunidades sendo encontradas. E aí foi que eu realmente descobri a minha veia empreendedora disso que eu faço, que é criação e transformação dentro de situações complexas. Então, é empreender, a gente fala em empreendimento, todo mundo pensa em startup. Eu resolvi que eu ia criar startups dentro de companhias que existiam. Então, a gente falou, olha, a Casa de Vídeo agora vai ser uma startup que fatura um bilhão. Nós vamos reinventar a companhia faturando um bilhão. Então, a boa notícia é que já tem dinheiro chegando aí pela porta da frente, como receita, mas a notícia é que tem um monte de dívida e um monte de problema. E aí a gente foi fazendo. Depois da Casa de Vídeo, eu passei bastante tempo na Casa de Vídeo, fui CEO da companhia até 2015. E aí, em 2015, eu saí da presidência e montei uma companhia chamada Legion Holdings para fazer isso de forma serial. Então, imediatamente a gente já saiu, comprou uma participação relevante, o co-controle de uma empresa chamada Bravant, que é uma empresa de navegação. Estava em crise, com 3 bilhões de reais de dívida, 3 bilhões e meio de dívida. E a gente encarou lá um desafio grande, conseguimos fazer toda a repactuação da dívida e estabilização sem precisar de uma recuperação judicial. E agora, recentemente, fizemos já a Legion Holdings, com alguns, já um time que já está passando de 12 pessoas. Compramos a Lider Magazine, que também entrou numa crise aí, estava à beira da falência, e a gente comprou. Então, essa é a história da Tchel. Muito bom, parece fácil, não é? Então, você chega lá numa empresa que está em crise, com vários stakeholders, e qual o approach que você tem aí, a sua fórmula, para lidar com a situação de estresse, com todo mundo lutando pelos mesmos recursos, com uma visão diferente daquele problema? Olha, tem formas de ver. Eu acho que o fundamento técnico, teórico que a gente usa é que a companhia é um nexo de contratos, é um grande aglomerado de contratos, contratos com funcionários, contratos com fornecedores, contratos com executivos, contratos com, enfim, com poder público. E a situação de crise começa por si só esfacelar esses contratos. É uma grande oportunidade de você recontratar aquela companhia toda. Então, tem algumas que a gente, essas situações complexas, a gente olha como oportunidade, que, primeiro, comprar uma companhia funcionando, normalmente é uma coisa competitiva. Leilões, bancos são contratados, tomam propostas e tal, tudo com o objetivo de levantar o preço. Tudo isso vai criando aquelas barreiras para a entrada. Em crise é uma maravilha. Todo mundo sai correndo, ninguém quer saber daquele negócio. Normalmente, você não tem concorrência nenhuma. É crise grande que é o que a gente procura. São empresas que os stakeholders têm muito interesse em que aquilo seja resolvido. Então, se, por um lado, está todo mundo lutando pelos mesmos recursos, por outro, todo mundo já entendeu que não tem recurso para todo mundo. E, por natureza, há uma incapacidade desse grupo, desses grupos todos se entenderem, sem um ponto central. Então, o centro dessa atividade está em assumir a responsabilidade pelo futuro daquele organismo com problema e, com isso, se legitimar como a peça central de condução do novo equilíbrio, da recontratação de um novo equilíbrio. Então, é isso que a gente fez na Casa de Vídeo e vem fazendo com sucesso. Maravilha. Gente, eu vou fazer algumas perguntas aqui, mas eu queria convidar todo mundo da plateia a aproveitar essa oportunidade única de ter uma pessoa que fez aqui, que continua fazendo, está na flor da idade, é muito parecido com todos nós aqui, que, em algum momento da vida dele, tomou esse caminho e perguntar. Acho que o Fábio é uma pessoa muito legal de conversar, que você aprende muito, ele mostra com muita simplicidade, muito direto no seu approach. Então, a gente aqui está falando de dificuldade, em crise, algumas empresas aqui, infelizmente, estão em crise. Quais são suas dicas? O cara está em crise, ou está com problema de top line, problema de dívida, problema de imposto, o que você recomenda para essa pessoa? Qual é o teu approach para uma empresa não tão grande, mas que tenha um cara que não é novo no negócio, porque, sendo um novo player, você tem uma mudança importante. Então, como é que você vê isso para a empresa, que o cara que está lá vai continuar e está em dificuldade? Olha, acho que a primeira coisa é calma. É muito comum, principalmente, quanto mais empreendedor você é, mais líder você é, mais identificado com aquele negócio você é. Você confunde um pouco a sua personalidade, a sua existência, o seu eu, com aquele daquela companhia, e olhar as ameaças que aquela companhia está sofrendo como ameaça a você mesmo. Só que o nosso cérebro é interessante, ameaça a você mesmo, ele foi criado para correr do leão. Então, você começa a ativar coisas em você que são pouco produtivas, está certo? Então, a primeira coisa é importante distinguir, tem que ter muita calma e distinguir, que não é necessariamente um assunto, primeiro, que não é um problema só seu. Isso é muito importante. Depois, o primeiro momento que você resolveu empreender, que você já lidera, que você já tem liderados, que você tem participantes naquilo junto com você, o problema já não é só seu e as soluções não precisam ser só suas. Depois, que a crise envolve seus credores, a crise envolve outros stakeholders que também estão interessados, tudo mais constante, estão interessados que aquilo se resolva. Então, calma, você não está sozinho, o leão não vai te comer, é só um problema que você precisa resolver. Problemas conjunturais, eles acontecem e tendem a ser aliviados ao longo do tempo. Hoje, por exemplo, o problema de muitas empresas vem de problemas conjunturais do Brasil, tem muita gente trabalhando para resolver. Então, muitos dos problemas vão ser resolvidos por esforços conjunturais que estão acontecendo. Então, é preciso ter calma, é preciso ter objetividade. Agora, também é preciso praticar um raciocínio objetivo, eu diria até um certo desafio. Eu tive um momento, no primeiro registração que a gente fez, que foi a Casa e Vídeo, que, lá para o final de 2011, o Brasil estava bem, mas a Europa começou a colapsar, na consequência da crise americana, a Europa foi junto, voltou, e depois começou a colapsar de novo, com os colapsos soberanos. A Grécia começou a dar sinais de quebra e tal. E, naquele momento, eu tinha vivido muito perto a crise do Lima, e eu comecei a ver na minha cabeça aquele cenário, se construindo de uma crise de liquidez na Europa e uma crise de liquidez chegando no Brasil. Naquele momento, a Casa e Vídeo estava já em um processo muito avançado da reestruturação, já estava gerando resultado, mas ainda era muito alavancada, dependia muito do capital de terceiros, e não tinha um sócio capitalista. Tinha, basicamente, eu com alguns dos executivos que tinham stock options, não tinha uma fonte de capital de segurança. E ali havia um cenário muito claro, bastavam três ou quatro coisas encadeadas acontecerem e a gente sofreram um constrangimento muito grande de liquidez e que quebrava a companhia. O varejo quebra muito rápido, muito fácil. E aí, nesse momento, uma visão objetiva, eu cheguei à conclusão que eu tinha que ter um sócio capitalista. Isso foi de 2011 para 2012. Apesar de ter certeza que o 2012 seria um bom ano operacional e ter segurado qualquer transação mais um ano ou dois, ter gerado muito mais valor, a gente foi e fez uma transação transferindo o controle da companhia ainda no final de 2011 para 2012 para fortalecer a companhia. Acabou que a crise foi uma marolinha, não acertou o Brasil em 2012, não acertou em 2013, mas, inevitavelmente, chegou em 2014, a companhia estava preparada para isso. Enfim, é importante decidir também. Acho que talvez a última coisa que tem, além da calma, além de lembrar que você não está sozinho, além de lembrar que você não chegou até ali à toa, então, muito provavelmente, se você chegou até ali, você tem o equipamento para passar por isso. É importante tomar as decisões, tem que ser tomadas. Não adianta ter de versar muito. O tempo na crise é muito importante. Uma decisão certa, tarde demais, também não adianta. É a certa do momento. Muito bom. Você já está no terceiro grande desafio profissional. O que te motiva hoje? Qual o seu propósito de vida? O que é o seu sonho grande? Olha, eu acho que hoje, o que mais me motiva é estar construindo, ao mesmo tempo, um time de pessoas, lá na Legion Holdings, que segue essa batida de reestruturar companhias com o mesmo tipo de filosofia que foi construído desde o primeiro negócio, na Casa Vídeo, e que é uma filosofia que tem algumas coisas interessantes. A primeira é que a gente... Não adianta reclamar que o negócio está ruim, não adianta reclamar que está difícil, porque a gente só existe nos negócios quando está ruim, está difícil. Então, é uma adaptação, é um time de pessoas sendo criadas para resolver problemas complexos, para entrar em situações onde a maior parte das pessoas não querem entrar, e armado, basicamente, de recursos técnicos, algum recurso financeiro, mas, principalmente, o propósito, de, de uma forma legítima, resolver aquele problema e, com isso, se beneficiar do valor que vai ser gerado pela empresa lá na frente. Então, eu acho que poder estar criando esse time é uma satisfação muito grande. E, enfim, acreditar que, ao longo dos anos, a gente vai deixar um legado de companhias que foram salvas e pessoas que foram treinadas, aprenderam a fazer isso, e espero que o efeito em cadeia disso sejam várias companhias sendo salvas em todos os ciclos econômicos. Maravilha. Eu estava esperando essa palavra mágica que quem empreende conhece bem, que é time, pessoas, não é? Porque é uma empresa, tem todo o arcabezo de clientes, mas quem faz acontecer é você e o seu time. Você tocou essa palavra agora. Me fala um pouquinho do seu erro de contratação. Todo mundo tem erro de contratação, não é? Espero que você... Não sei se você vai ser exceção, mas... O que você aprendeu com o erro de contratação que você podia compartilhar com a gente? Onde você errou na escolha daquela pessoa? O que aconteceu? E depois a gente vai fazer o contrário, que é a sua fórmula hoje para trazer gente boa e reter gente boa no time. Eu acho que os erros de contratação que eu já cometi, que talvez ainda venha a cometer, quase todos eles têm uma raiz comum, que é, talvez, dar valor demais às simbologias públicas. Eu não nego que tem valor aonde o candidato estudou, aquele currículo bacana tem valor, etc. Mas, normalmente, quando a gente encontra um erro, eu vejo que talvez muito valor tenha sido dado a esses símbolos e menos a, talvez, uma capacidade intrínseca que tenha transparecido na conversa, na entrevista ou na própria história. Então, assim, todo mundo quer ter aquele currículo encadeadinho, que não tem interrupção, nunca falhou e tal, aquelas histórias muito bonitas e tal. Tem muita gente boa que a gente já contratou com histórias muito bonitas. Mas, com o tempo, a gente vai aprendendo que fracasso ensina a besta. E tem que dar valor. Vamos procurar fracasso. E tem algum segredinho para contratar a gente, além do fracasso, que você procura? Olha, aí começa uma questão de... Não é uma questão de fracasso, é uma questão de personalidade. Hoje, a gente busca... A gente busca pessoas que tenham personalidade na condução da própria história. Determinados tipos de movimento na carreira mostram personalidade de escolha, mostram tomada de risco, mostram um domínio sobre a própria vida, as próprias escolhas, o próprio conceito de construção. Diversidade é uma coisa que a gente olha muito, muito valor em diversidade. Também aqui é todo mundo se vestindo igual, todo mundo falando igual, todo mundo gostando das mesmas coisas. Para a gente, nunca deu certo. Talvez é porque os nossos ambientes de reestruturação sejam muito caóticos, a gente precise de pessoas com determinado tipo de característica, mas para a gente sempre deu certo pessoas que têm características individuais que chamam a atenção, escolhas. Outro dia eu estava lá, pô, contratamos o cara para a posição e tal, na Líder, outro dia contratamos e tal. Mas, e aí, o cara é padre. Eu falei, como assim? Não, o cara era padre. O cara era padre, ele desistiu de ser padre, resolveu fazer não sei o que, estudou não sei o que lá e tal. Já gostei. Vamos ver se o cara dá certo. O cara era padre. Se é do mínimo, ele dá uma abençoada na gente aí, para ver se... Bom, essa amostra é boa. Eu acabei de contratar um ex-seminarista e estou muito satisfeito também. Ah, que bom, né? Bom, tem uma pergunta da plateia que está muito linkada com isso, que é do Elias de Matos, Brito e Marcelo Espíndola. Ao assumir a empresa no estágio que você assumiu, você deve ter se deparado com um time bastante desmotivado, né? Diferente de um time que você está trazendo, você herdou um time. Como engajar um time e virar esse jogo? Essa é uma pergunta muito boa. Na verdade, a premissa dela não é 100% correta. O time não está desmotivado. Algumas pessoas estão desmotivadas. Num ambiente de crise, é verdade. Normalmente, durante a crise, ao chegar em crise, você perde alguns dos bons talentos, que têm alta empregabilidade e saem antes. Ou não toleram aquele horizonte de risco e não compram o desafio. No entanto, alguns talentos engajados naquela causa da companhia ficam e se engajam ainda mais. Aí você encontrou uma coisa raríssima, que é o talento engajado. Porque talento é legal, mas um talento não engajado funciona 30%. Então, quando você olha, na verdade, aquela gama de funcionários que estão passando por aquela crise e estão ali, e você identifica aqueles talentos, esses caras valem mais do que o dobro. E esse momento de crise é um momento de depuração. É um momento onde não adianta... Cara, não são 10 slides, são 3. Não adianta ficar de historinha, não tem conversa. Não adianta projeto de rico porque não tem dinheiro. Então, assim, é um ambiente depurador. Então, na verdade, a nossa experiência nesse assunto é que, ao contrário, a gente sempre encontrou grandes talentos nesses ambientes que tiveram um papel muito importante na construção desse processo. Além, claro, de pessoas que você começa a trazer para compor o negócio. E também é um pouco depurador. Quem se atrai por esse tipo de desafio também já dá uma filtrada boa. Então, eu diria que a dificuldade de gente é muito em cima de skills que você precisa, capacidade que você precisa, que são complexos, os trabalhos são complexos e tal. Mas, do ponto de vista motivacional, normalmente, quem está e se destaca e quem vem tem motivação para o jogo. Muito interessante. Acho que aqui tem lições muito úteis para quem está tocando negócios, mas eu queria falar um pouquinho para a galera que está começando. Tem que ir na plateia, que a galera que não começou ainda, que está pensando, sempre vou empreender, eu já estou no emprego, já ganho muito, não ganho nada. Tem vários momentos que você pensa em empreender. Você tem algum conselho para quem está começando, pensando em empreender? Olha, o primeiro é esse que você falou aí, ganha-se pouco. Primeiro, a criação. Você sai para criar alguma coisa, primeiro você tem que criar alguma coisa. Depois você vai ganhar dinheiro, eventualmente. Se der, deu. Se não der, você criou. Se você não tem essa satisfação na sua vida, é melhor trabalhar no banco de investimentos, porque aí você sabe que você vai ganhar dinheiro. Se você vai empreender, a sua paixão tem que estar muito mais em criar do que em ganhar. Se ganhar, ótimo. Acho que outras coisas que eu falaria, primeiro, que é possível, é possível fazer, é possível criar, é possível construir, não é fácil, mas é possível. É mais simples do que parece, também não tem nada a ver com ser fácil. Simples não tem nada a ver com ser fácil. Mas é que tem muita complicação. O mundo vem de muita complicação. Todo mundo acha, vê os casos de grandes investidores e tal, Warren Buffett, e você está, aquele complexo mercado financeiro. Cara, na verdade, é mais simples do que isso. Precisa ter uma boa dose de coragem, precisa ter uma visão legítima do que se vai criar. Não adianta... Ninguém tem o direito divino de ser Mark Zuckerberg, você tem que encontrar alguma coisa e lutar por aquela coisa. E é possível, é totalmente possível fazer, e tem que aceitar que às vezes dá, às vezes não dá. É assim. Outra pergunta muito interessante aqui, que é sobre cultura. Eu sou daquela frase que cultura come estratégia no almoço, traduzindo mal em português. Carlos Eduardo. Fábio, qual a sua posição sobre a questão manter a cultura e hábitos organizacionais anteriores à sua entrada versus trazer um novo modelo de gestão para recuperar a empresa? Não tem essa escolha, na verdade. A cultura é transformada pela crise, queira ou não queira. A verdade, a cultura empresarial não é uma coisa que você cria, ela é resultante de uma série de fatores, um deles é o que você quer, mas é um deles, é só um deles. As circunstâncias moldam o tanto quanto que você gostaria que fosse a cultura da sua companhia. Quando a companhia passa por um momento de crise, esse é o fator predominante na formação da cultura. Te cabe tentar jogar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, o que você quer. A metodologia de gestão também. A gestão de crise é uma gestão muito particular. Então, você, ao gerir a crise, você já converte muito do método de gestão ao método de crise, mais imediatista, mais objetivo, mais duro, de certa forma, muito rápido, e depois você volta a fazer uma transição a um modelo de gestão que já está impactado por aquilo que você passou, que normalmente é um modelo de muita austeridade de custos, muita eficiência, muita valorização da liderança. Então, eu diria que é impossível manter a cultura. Ela vai ser transformada. O que você tem que tentar é que, durante essa transformação, ela seja guiada para um lado que seja um lado que você, na sua concepção, gerindo aquele processo, considera bom. Mas ela vai chegar onde ela tiver que chegar. Você só tenta fazer. Eu me impressiono muito a sua humildade e tranquilidade para falar de temas complexos, simplificando, que acho que é um traço característico de todo mundo de sucesso que eu conheço, de muito sucesso, é essa visão que simplifica. A gente tem muito advogado, muitas vezes consultor também, não vou falar mal de consultor, não, que vem de muita complexidade quando a coisa que a gente tem que fazer é simples, sentar, tempo de cadeira mesmo. Me fala um momento de orgulho. Uma coisa que aconteceu na sua carreira agora é que você se te orgulha. Olha, tem algumas coisas, mas eu acho que... Talvez, assim, o momento de abraçar o primeiro desafio, que foi o desafio da Casa de Vídeo, quando eu chamei todos os funcionários em um auditório assim, eu olhei para... Nem eram todos, porque na época eram 4 mil, alguma coisa, mas as gerências, as lideranças e tal, e eu olhei para todo mundo e tinha dinheiro para pagar a próxima folha e só. Não tinha duas folhas. E o que eu ia fazer? O que eu tinha que fazer? E aí eu falei isso. Eu falei, olha, a próxima folha está garantida, a próxima nós temos o que criar. E... Chamar, ter chamado aquele grupo todo para uma batalha. E foi impressionante a resposta daquilo. A companhia, quando começou a crise, tinha 6 mil funcionários, quando ela saiu da crise, ela tinha 3 mil. Não teve um dia de greve, não teve uma bagunça em porta de loja, todos os... Houve um entendimento profundo daquela grande força de que o que estava acontecendo era o absoluto necessário e houve uma união incrível em torno dos objetivos daquela restituração. A gente fazia... A gente pontuava cada momento com realidade o que estava acontecendo, o que era o nosso próximo objetivo, nossas próximas dificuldades e aquele time tocou isso. Isso se repetiu em alguma medida na Bravante e está se repetindo na Líder. Então, essa... Na Líder, eu não sou o CEO, tem um outro CEO que está fazendo isso, que é um dos meus sócios na Líder e Holdings. E eu sou o presidente do conselho e a gente tem conseguido replicar isso. Talvez um momento de orgulho tenha sido criado essa capacidade de se comunicar com simplicidade e honestidade sobre o que tem pela frente e angariar esse apoio. Como é que você transforma aquilo que é um problema, não tem como pagar o salário, só se transforma em um exército trabalhando em prol de um objetivo único. Fabuloso essa história. Eu acho que esses momentos de liderança em crise fazem toda a diferença. Eu vou terminar a última pergunta aqui da plateia, que eu acho que é um momento importante do Brasil, em que a gente está vendo o empresariado se engajando mais na coisa pública. Então, eu tenho uma pergunta do Gustavo Mota. Domingo, são as eleições municipais, o ambiente regulatório do Rio, mas é do Brasil inteiro, não precisa falar, o Rio está bem mal no índice de cidades empreendedoras. Que medidas você acredita que deveriam aparecer nas propostas do candidato? Coisas simples, que você acha que mudariam a regra do jogo e a facilidade de negócio. a nível municipal? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, é uma filosofia, é um entendimento de que quem faz a máquina rodar é um empreendimento privado, quem paga salário realmente de forma sustentável é um empreendimento privado, que ele precisa ser estimulado e protegido. Hoje, o risco que a gente tem no Brasil, não só no Rio de Janeiro, é que você tem um Estado federal com problema, o Estado do Rio de Janeiro com problema, tem uma prefeitura com desafios, a situação fiscal, ela é preocupante, e todo mundo sabe aonde é mais fácil virar as baterias para resolver a questão fiscal, que é na questão tributária. Então, eu gostaria muito de ouvir, de candidatos, não só ao governo do Rio, ao governo municipal, ao governo estadual, e em Brasília, um entendimento de que a atividade privada brasileira sofreu muito, está sofrendo estruturalmente de uma forma muito pesada, está fragilizada, ninguém sobrevive, nenhuma economia sobrevive com juros dessa magnitude nesse tempo todo, e que não dá para aturar mais nada, tem que proteger. Não dá para querer que a empresa privada pague a conta agora dos ajustes fiscais. Não dá para passar mais um minuto sem entender que a estrutura tributária é insustentável, que a burocracia é absolutamente esmagadora e ilógica no Brasil, e que a segurança jurídica precisa ser restaurada. Não é possível o Brasil ter desaprendido o que foi criado na Revolução Industrial Inglesa, que é a responsabilidade limitada. Não é possível que o Brasil ache que o motor que transformou a economia mundial e viabilizou o investimento privado, que foi a responsabilidade limitada, no Brasil não precisa. Então, não dá. Então, é importante entender que é preciso que as empresas tenham sua personalidade jurídica enxergada e tenham que responder pelas suas obrigações, diferente da dos sócios. Seja possível empreender e falhar. O Brasil é muito penalizante para quem falha. Então, eu acho que, no caso específico do Rio de Janeiro, municipal, acho que tem que ser, enfim, tem coisas a buscar do ponto de vista de facilitar a burocracia, evitar que os empreendimentos sofram com aplicação abusiva ou ineficiente de regulamentação, falta de entendimento, tentar fazer com que... É tão difícil você efetivamente ter uma ideia, criar alguma coisa, conseguir vender, faturar, pagar e receber algum... É tão difícil, no final do dia, não pode ter um entrave desnecessário, está certo? Burocrático. Então, acho que, do ponto de vista do governo municipal, é muito em cima de tentar tirar a entrada. Acho que tem muito pouco que o governo municipal tem a fazer nas questões estruturais maiores, piores do Brasil. Mas, acho que cada um do seu lado pode ajudar. Obviamente, a questão tributária se afeta e está presente em todas as esferas. Muito obrigado. e eu queria encerrar esse painel com a pergunta da Endeavor. Nas suas palavras, empreender é? Eu acho que empreender é liderar a construção de um sonho seu ou de outro. Eu acho que é por aí. Nossa, perfeito. Eu queria agradecer muito, Fábio, pela sua coragem e pela sua participação hoje aqui. Obrigado, gente. Foi maravilhoso. Excelente aprendizado.